Com a experiência que tive durante esses 20 anos de Fazenda da Esperança, eu vi o quanto as mulheres são mais sofridas que os homens. Porque muitas vezes, para terem as drogas, elas se prostituem. E para se prostituir, precisam da droga. E muitas vezes, elas engravidam, fazem aborto, que deixa marcas profundas. E quando não fazem o aborto, tem os bebês. Mas às vezes, perdem a guarda e ficam longe de suas famílias. Na reportagem de hoje, vamos mostrar um pouco das experiências de ex-acolhidas da Fazenda Feminina de Manaus. Eu conheci a droga, eu tinha 17 anos de idade. No começo, quando eu comecei a usar a droga, ali foi uma diversão, não deu importância. Até então, eu comecei, parei, me envolvi, me relacionei. E devido ao meu relacionamento, devido à minha separação, que foi o meu motivo de aprofundar mesmo e conhecer realmente o que é a dor da droga. E através disso, eu fui, comecei, fumava uma lata, fumava uma, duas, tudo tranquilo. E quando eu vi, já não tinha mais o controle. Com o passar dos anos, Kátia aprofundou-se cada vez mais no uso de drogas, chegando à surpresa. Na prisão, sua cunhada falou da Fazenda da Esperança. Ao ganhar a liberdade, Kátia foi para a Fazenda de Manaus, onde vislumbrou um futuro diferente do que se desenhava em sua vida. E foi quando eu comecei a passo a passo, ver Jesus abandonado, saber o que é a palavra amor, saber respeitar o próximo. E fui me encontrando, aos poucos, aos poucos, nas atividades. Comecei, primeiramente, a saber respeitar. Porque se eu não respeito a dor do outro, eu não ia saber levar a minha caminhada. E isso fez hoje eu ser uma mulher, hoje nova, completei meu ano, graças a Deus. Sou muito grata à Fazenda, grata, grata mesmo, do fundo do meu coração. Daniela começou a usar drogas aos 12 anos em Manaus. Dois anos depois, ela foi para São Gabriel da Cachoeira, na divisa do Brasil com Colômbia e Venezuela. Lá, sua vida ficou ainda mais complicada, porque ela perdeu a guarda das filhas por causa das drogas. Eu comecei a usar muito mais droga lá. Então, a minha vida foi se acabando devagar, aos poucos. Então, lá, a minha família foi destruída, perdi minhas filhas. Então, praticamente, fui morar nas ruas. Isso foi um ponto bem doloroso, porque... Eu passar e saber que eu estava ali, perto delas, que eu poderia dar todo o amor. Que eu poderia ter feito mais. E passar naquele momento e ver elas querendo chegar perto de mim, mas eu não podia chegar perto delas. Era algo muito sofredor para mim. Apesar das drogas, apesar de tudo isso, mais doía no coração. Porque, querendo ou menos, não. Mesmo que no mundo das drogas... Eu era mãe, né? E, então, eu comecei a participar do CAPES. E no CAPES foi por onde que eu comecei a conhecer a Fazenda da Esperança, através de um DVD que tinha lá, que eu conheci a Fazenda da Esperança. Em 2015, Daniela ingressou na Fazenda da Esperança de Manaus. Ao receber o carinho e as orientações das responsáveis, mudou de vida. Deixou as drogas, reencontrou-se e recuperou o que é mais valioso na vida. Não sou a guarda das minhas filhas. Como eu voltei com o meu esposo. Hoje em dia eu estou com a minha família. Estamos bem. Hoje em dia eu vou fazer oito anos sobre. Graças a Deus. E graças a Fazenda da Esperança. Eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo. Também. Porque, no momento mais difícil, ele que estava ali, do meu lado. Em 2017, eu tive três derrames. Do esquema com hemorrágico. O hemorrágico foi o pior para mim. Por quê? Eu fiquei totalmente sem andar, sem falar. Totalmente dependente de alguém para me apoiar em todos os sentidos. E ele foi a única pessoa que estava ali do meu lado. Ficou no hospital durante semanas dentro do hospital com uma peça de roupa. E ele, eu digo que ele foi um guerreiro, apesar das dificuldades que a gente tem na vida, no dia a dia, de um casal. Mas eu agradeço a Deus pela vida dele. Usava tudo. Cocaína, mel, pasta, tudo. E fui muito humilhada. Me desprezaram. Não cheguei a ficar em situação de rua, mas o desprezo mexia muito comigo. Minha vida era só curtição. Procurava pessoas que tinham dinheiro para manter o meu ego. Um ego não verdadeiro. E a minha vida sempre foi assim. Então, quando eu conheci um rapaz, ele disse, Patrícia, para mim não dá. Quando ele disse isso para mim, meu mundo acabou. Eu digo, não, eu preciso dar um rumo para a minha vida. E eu tinha, a minha madrinha, o filho dela usava droga. Aí ele disse, quer saber, eu vou pedir ajuda. Foi quando eu fui lá. Foi no dia 23 de dezembro de 2005. Aí eu cheguei lá, daquele jeito. Ela chorou bastante, fez caldo da caridade, pediu para eu dormir, que aí no outro dia a gente conversar. E aí foi quando eu pedi ajuda no outro dia. Porque eu não aguentava mais viver daquele jeito. E já estava vendendo minhas roupas, o restante que tinha. Quando foi dia 9 de janeiro de 2006, eu entrei na Fazenda da Esperança. Apesar de aceitar a recuperação, o início não foi fácil para Patrícia. Há 16 anos, Patrícia está sóbria. Depois que concluiu seu ano de recuperação, ela se casou e tem dois filhos. Hoje eu sou mãe. E duas crianças especiais. Então quando a gente se reencontra, é tão lindo, maravilhoso, que a gente não tem explicação. Então quando hoje diz assim, nossa, essa é a Patrícia, e eu fico, né, eu digo, eu sou a Patrícia. É bem gratificante mesmo ver que as pessoas percebem que a gente muda, né, que há um ser diferente. Para a Lene, responsável pelas Fazendas da Esperança Femininas da região norte, a presença de ex-acolhidos na fazenda serve como inspiração para as jovens que trilham o caminho da recuperação. A presença das ex-saudáveis na fazenda é uma gestão de ânimo para as meninas que estão nesse caminho, nessa dificuldade, que querem desistir, entendeu? Quando vem uma ex que está bem, que é um testemunho de vida, ela levanta, né? A gente está aqui nesse período e tenho tentado fazer contato com as ex. Felizmente agora há poucos, no começo desse mês, nós fizemos um encontro com as ex. E já queremos fidelizar todo mês o encontro com elas aqui na fazenda, aqui onde elas renasceram. Sempre, sempre, dia de domingo ou na visita, que elas venham para animar, para ajudar, para ser essa luz, né, que vem do mundo já depois de ter passado aqui e poder estar firme lá fora. E isso a gente vê as meninas procurando, as meninas conversando, querendo saber como foi a experiência dela quando elas estavam aqui. Isso é uma coisa que ajuda muito as meninas. E eu tenho certeza também que a elas ajuda, porque depois a gente conversa e elas dizem, não, que agradecem por estar vindo, né? E não deveria, porque aqui é a casa delas, aqui elas renasceram, né? Mas assim, de elas também reconhecerem como é importante elas virem, para que elas não voltem a cair, né? Então é uma ajuda mútua. Elas trazem a presença, o testemunho, e as meninas recebem e também dão ânimo para elas. O testemunho, e as meninas recebem e também de elas. Há muitos anos, a Fazenda da Esperança percebeu que se acolhessem as crianças junto com suas mães, as crianças ajudavam na recuperação, não só de suas mães, mas também das outras meninas em recuperação. Esse acolhimento das crianças faz da fazenda um lugar mais alegre. Por isso, todas as fazendas femininas passaram a acolher meninas grávidas ou com seus filhos menores. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse o nosso portal fazenda.org. Lá você encontra todas as informações e localizações das fazendas femininas. A Fazenda da Esperança se espalhou pelo mundo inteiro. São mais de 160 unidades em 26 países. E nessas unidades acontece muita coisa bonita. Acontece eventos, tem muita vida que nós queremos mostrar para vocês agora no Novidades da Esperança. Acompanhem. Atingir a santidade é uma graça de Deus. Esta é a mensagem que Frei Hans deixou durante seu aniversário, comemorando entre os acolhidos da Fazenda da Esperança. E nessas conversas que eu tive tempo, às noites, sozinho, com Jesus, eu perguntava muito, o que você quer de nós? O que você quer desta obra que você um dia gerou? E foi muito forte, sempre de repetir, eu quero que você seja santo. Eu disse, Jesus, você me conhece. Você conhece todos nós. Você sabe na obra, nós temos bandidos santos de todo tipo. Vem da prisão, vem da rua, nós temos da prostituição, tem homossexuais, tem de tudo. Aqueles que já mataram. Mas Jesus disse, eu quero que sejam santos. Todos. Então, eu perguntei muitas vezes, mas como é possível? Como? E aqui, foi muito forte, ele dizia, vivem a palavra. Não é meditação, falar bonito. Vivem a palavra, todos os dias. Isto eu disse quando estive entre vocês. Amai-vos uns aos outros. O novo mandamento, não é uma ideia. O mandamento, amai-vos uns aos outros. A razão de nossa vida é amar O mundo melhor faz parte da gente Com a palavra todo dia caminhar O fim de ano também foi marcado pela realização da gincana em nossas comunidades. Nós recebemos fotos e vídeos destes momentos que refletem Como é possível descobrir a alegria verdadeira através das coisas simples. Vamos acompanhar. Mais perseverança Ele faz tantas famílias sorrir Vale a pena deixar tudo para te servir Ele dá tanta esperança E mais, mais perseverança Ele faz tantas famílias sorrir Vale a pena deixar tudo para te servir Já aconteceu Não adianta O vencer é a esperança Quanta coisa legal vimos hoje Eu gostei E vocês da plateia? E você, Maurício? Realmente foi muito especial Mas infelizmente por hoje estamos concluindo o nosso programa Mas nos vemos no próximo programa Sempre bela Ave Maria Aos seus filhos vem agora Abençoar Na eterna Na eterna Alegria Alegria Seu amor Fazendo Relovar A esperança me deu outra realidade Me deparei Me deparei com a verdade Caminho de salvação O mundo continua sendo o mesmo Mas eu conheço o segredo Amar a cada irmão Amar a cada irmão Tchuga Alegria Alegria Amar a cada irmã Amar a cada irmã Obrigado.